MÚSICA Mas faz tanto tempo eu ainda não sei quem é você Afinal, deve ser melhor assim Não há por que me preocupar O tempo consome tudo que sobrou E mesmo que tudo se acabe, vou respirar, vou aprender Afinal, deve ser melhor assim Tudo que eu te dei tão longe sem Se eu andei Se você todo dia te perder Tudo que eu te daria Se você todo dia Se você todo dia Se você todo dia